Filios, é o seguinte, Giovanni lá, Padrello aqui, Target Race, vamos começar mais um vídeo. E o negócio é o seguinte, vamos fazer uma pré-revisão para a etapa. E o que constitui nisso? Vamos fazer óleo, filtro. E tem um detalhe que é novidade, que é aí que é onde você necessita saber. Então, pera um minutinho que eu vou pegar o detalhe. Filios, olha aqui ó, a escolha dos campeões, BMC, onde você já viu? Isso, nas EX10, e agora nas EX6. Ah, mas por que você não tinha? Calma, que vou explicar. Teve uma atualização aqui, e aí eu falei com a galera da Mutec, falei, vamos urgentemente então usar a nova atualização. Então, vamos colocar. Se você quer um BMC, fala com o Padrello, Target Race, e aí você será atendido. Padrello, eu quero um BMC. Não, na sua não vai ter BMC não. Por quê? Porque a sua é uma Pop 100. O BMC. Qual que é o benefício de um filtro esportivo? Primeiro que dura até nunca acabar. Então, como a gente mostrou, você viu lá, quando eu peguei a ZX10, estava morto, cheio de pelo. Eu vou ver se eu tenho esse resgato, essa imagem do vídeo. Mas, na verdade, eu vou fazer o seguinte, você clica aqui no vídeo, você vai ver como é que estava o filtro. E aí a gente limpou, passou aquele, o óleo lá, né Padrello? Na verdade, o que é o que você... O lubrificante. O lubrificante. E o filtro estava zero. Então, assim, você vai ter um filtro que você limpa e está zero. Limpa e está zero. E dependendo do modelo do filtro igual o BMC, não é porque ele é esportivo que você não pode usar para se ficar só na rodovia, só faz track day. Então, não necessariamente porque é esportivo, tem que ser só o uso corrida, entendeu? Então, é um respiro melhor para a sua moto. Falei alguma bobagem, Padre? Não, isso aí. Então, tá bom. E o cabelo do Padre? Ó, o cabelo do Padre é igual o filtro BMC. Você entendeu? Antes ele estava com o filtro original na cabeça e agora ele está com o BMC. Muito mais leve, refrescando muito mais, passando muito mais vento, fala aí. Confere luxo aqui. Sem pulsa. Já era aqui, ó, filho. Ó, para você entender o esquema que a gente fez. Está vendo aqui, ó. Passa aqui. Certo? Sai dos dois polinhos e vem para cá, ó. Então, isso aqui. Esse lance aqui, ó. É para carregar a bateria quando precisar. Sem desconectar a bateria. E sem precisar sacar a rabeteira. Padre, nós vamos fazer dúvida da oficina? Mas eu vou aproveitar e fazer agora, enquanto você vai mexendo aqui. Teve um filhinho que mandou perguntando o seguinte. Uma 10... É... Aquela é modelo que é igual da... Igual da 6. Acho que é uma 9. 8, não sei. E ele falou o seguinte. Que ele acelera, aí dos 6 mil giros até os 10 mil giros ela patina e depois ela fica normal. E eu falei que eu não sabia o que poderia ser. Se patina, já tem um defeito. Porque não pode patinar nem a 3, nem a 4, nem a 5, nem a 6, nem a 10. Entendi. Em lugar nenhum. Então, patinou, a embreagem já tem problema. Então, pode ser a embreagem? Deve ser a faixa de torque da moto. Ou onde ele enfia a mão no acelerador. Então, patinou, pode abrir a embreagem, medir o pacote de disco. Se está menor, troca os discos. E pode fazer isso com a patinação maior nesse ponto? Porque de repente é a faixa de torque mesmo? Pode, pode sim. E aí depois fica normal? Todo mundo acha que às vezes na hora que você exige da embreagem uma saída ou numa troca de marcha mais rápida que vai patinar. Não, às vezes é numa faixa de torque ou em alta velocidade com giro alto. Entendi. E aí a embreagem patina. Então, não necessariamente ela vai patinar o tempo inteiro, é em alguns pontos, é isso? Não, às vezes ele consegue até tirar ela do chão, empinar ela, ele sai em primeira, ela empina, só que depois que ele está em quinta, sexta, a 200, 250 por hora, ela patina. É normal isso acontecer. Mas patinou em qualquer momento, pode abrir a embreagem. Primeiro ponto para se ver. Vamos fazer um getting então, né? Fazia tempo que eu já não vi ela por dentro, o raio-x. Luxuoso. Cleaning. Olha a procedência. Entendi. Sensacional, hein? Simplesmente. Acabamento bonito, hein, Padre Leão? Muito bom. Sensacional. Vamos ficar bonito pra caraco, né? É a cor dele, né? Então, mas você viu como mudou a parada? É a moldura de plástico, né? A cola aqui, a resina só interna. Sim. Irado. Vamos fechar. Padre Leão, eu tenho outra pra você enquanto isso. Valendo. Um filho de uma Ninja 400, falou que já trocou os discos de embreagem, o caraco. Aí depois ele colocou, vou colocar a pergunta aqui na tela. De uma CB300 com as molas todas e continua na saga. Padre Leão, o que ele faz? Então, Pé, deixa eu entender. Ele colocou mola de embreagem e discos de embreagem de CB300. É, provavelmente pra... Numa Ninja 400. É, é o que tá escrito. Primeiro, precisa saber se é compatível. Quando eu digo compatível, não é só a forma física do disco. Né? A espessura tem que ser compatível. Igual você mediu aquele disco por disco. Isso. Tal. É, pra formar o pacote. Perfeito. E a fibra que é feita, que é feita no disco de uma CG160 é diferente de uma CBR1000. Entendi. Tá? Então, o torque que é aplicado no disco de CG... É da CB, é da CB300. Não, eu tô dando o exemplo de uma CG pra uma CBR1000. Entendi. Então, às vezes o torque da Ninja 400 é bem maior do que o de uma CB300. Então, exige mais do disco. Precisa saber se é compatível. E, ah, é compatível em torque, é compatível em espessura, forma física, tá tudo certinho. Aí, ou tem montagem errada, ou é algum componente externo, vai. O cabo enroscando, o manete enroscando, uma regulagem mal feita, sem folga. Porque se bate tudo, a compatibilidade é 100%, não tem como patinar. Boa. Maravilha, Padre Alho. Nós estamos inovando, hein, Padre. Estamos fazendo dúvida da oficina mixada com revisão de etapa. Isso é... Só aqui. É só aqui. Eu tô explorando essa nova pegada do Padre, que é o seguinte, às vezes na cadeira ele tá muito confortável, tá fácil. Agora, mexendo, é outra pegada. Padre, dúvida de oficina. Não, é sério, mas agora eu vou... Eu sei que às vezes vão perguntar. Deixar ou não o joguinho aí no amortecedor, realmente importa? Aqui o... É. Precisa ter. Senão ele perde o movimento. Então ele não tem o movimento retilíneo, ele faz ângulo. Certo. Então precisa. Tanto é que eles colocam o uniball. Que é justamente pra ter o movimento. Aqui tá solto, não dá pra mostrar. Mas tem movimento aqui e aqui, ó. Então precisa ter o... Tem que ter. Maravilha. Padre. Vou falar de outro disco agora. Calma, calma. Esse aí mesmo que você pegou. Disco de freio. Vai. Tem que ter folga? Tira a folga. E aí? Eu sei que pergunta. O pessoal liga perguntando. Como eu tiro a folga do disco que tá fazendo muito barulho? Não se tira a folga de disco de freio. Tá. Ele tem esses rebites aqui, ó. Que a gente chama até de flutuante. É pra colocar a folga no disco. Então se você tira, você tira a precisão de frenagem. Quanto mais folga, mais barulho vai fazer. E melhor vai ficar o freio. Por isso a pinça é radial também, né? A pinça é rígida, tá vendo? Ela não tem movimento, né? Fixada direto na bengala. E o disco é que se movimenta. Perfeito. É pra justamente acontecer uma torção na suspensão. O disco não abrir a pastilha. Não afastar a pastilha do disco. Perfeito. Então não tira a folga do disco, filho. Nunca mais. Nunca, nunca. Vamos aqui, ó. Maurício Scoss. Minha dúvida. Eu vou responder também, padre. Mas eu vou deixar você primeiro. Sobre óleo. Por que todo mundo só fala em Motul? Existem outras marcas que são tão boas ou melhores que Motul? Tem sete respostas aqui. Eu não vou abrir, mas eu queria a sua resposta. Eu acho que o Motul é mais conhecido aqui no Brasil pelo tempo que eles estão aqui no mercado brasileiro. Eu lembro que nos anos 90, eu ia buscar óleo Motul pra colocar na Suzuki, que eu trabalhava na Suzuki. E era o único óleo pra moto de alta cilindrada. Então as outras marcas chegaram depois. Eu acredito que são menos conhecidas. Pelo tempo, né? Pelo tempo que estão no mercado. Maravilha. Tá bom. Posso falar eu, padre? Pode. Você deixa ou não? O que você acha? Eu não falo nada. Falo. Falo. Ó. Na minha antiga Z6, que a gente fazia também as revisões aqui, eu usava Motul. Eu andei com a moto durante seis anos e não tive qualquer tipo de problema. Só que assim, sempre fiz as revisões, estudou bonitinho, revisa de motor, etc. Então, não tive problema com o Motul. É um excelente óleo. Agora, desde que eu peguei aqui a 636, eu tenho usado o Repsol. O 1040 Racing. E vocês viram como ficou a embreagem? Tá aqui a embreagem. A gente fechou zerada. Tô dois anos com óleo. E o óleo tem me atendido extremamente bem. Na 10 também tô com o Repsol. 1040. E o óleo surpreende. Então, pelo preço de mercado, pra mim, o Repsol tem valido mais a pena. Eu como proprietário agora. E eu gostei muito do que o óleo me ofereceu. A maciez do câmbio, tudo. Eu faço, por exemplo, quando dá, eu troco óleo e filtro. Fiz o fim de semana inteiro, óleo e filtro. Mas, se eu quiser fazer duas etapas, eu consigo fazer três etapas com óleo e o mesmo óleo e filtro. Então, hoje eu tô gostando muito do Repsol. Então, eu acho que é tudo uma questão de, que nem o padre falou, o tempo que a Motul tem. Que a Motul é excelente. Mas, meu, você pega a Repsol, é excelente. Se pegar um Castrol, vai ser top. Pegar um Mobi, vai ser top. Pegar, né? Você quer saber o que é top? É o que eu tô usando. Não, mas é, sem patrocínios agora. Não tá aqui a moto na cara do gol. Dois anos de cacete. Vídeo on-board, etc. A gente tá aqui mostrando, caraca. Acho que não tem dúvida. Agora você fala assim, pô, eu não tenho. Mas na minha moto, esse Repsol eu não tenho. Mas tem o Motul, tem o Castrol, tem o Petronas. Manda bala. Estamos falando. Agora, você vai lá ver. Valdemar Oil. Aí é foda. Aí eu acho que é melhor você ficar com o pé atrás. Mas tirando a marca top, pode ir tranquilo. Ok. Vamos lá, cara. Já tá? Não fez nem barulho. Originalidade, ó. Fantástico. Calma, Jô. Calma, Jô. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não, pera aí. Desculpa, Jô. Desculpa, irmão. Bom, Padre Léo. Eu acho que foi legal esse aqui, hein? A gente colocou o BMC novo. Filtrinho novo. Rabeta fixada. Tiramos três dúvidas bacanas de oficina, na montagem. Lucho. E se o pessoal quiser trazer a moto, alguma oficina, você conhece alguma aqui na região do Itaim? Não recomendo nenhum. Tá, beleza. Tá bom, Felhoz. Target Race. O contato tá aqui embaixo. É nóis. E obrigado, pessoal da Mutec aí, por mandar o filtro esportivo com a atualização luxo aí da BMC. Beleza? Tchau, Guedinha, Felhoz. Tchau. Tchau.